Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no APTV, canal que você fica por dentro de tudo que é novidade, tudo que é lançamento do mercado imobiliário aqui da cidade de São Paulo. E hoje um dos vídeos mais aguardados, você vai conhecer o quinto condomínio do Complexo Pátio Central, um verdadeiro sucesso de vendas aqui da região central da cidade de São Paulo, o bairro do Cambuci, diversos empreendimentos sendo construídos, mas com certeza o de maior sucesso, aquele mais disputado, o que todo mundo sonha em morar, pessoas de todo lugar da cidade procurando, buscando loucamente um apartamento no Pátio Central. E hoje vocês vão conhecer o Matiz SP, que é justamente o quinto condomínio desse grande complexo. Serão diversos condomínios, você vai ter uma praça também enorme, com ciclovia, um lugar super agradável, muito arborizado. Vai ter shopping também, vai ter escritório, vai ser sem dúvida um dos lugares mais legais de se morar em São Paulo. Vai revitalizar essa região do Cambuci. Vai ser o novo bairro planejado da cidade de São Paulo. Chegou a hora de dar novas cores à sua vida, com mais diversão, mais mobilidade e novas formas de viver bem. Bem-vindo ao Pátio Central, o bairro que você já conhece e que agora está ganhando novas cores. Um lugar incrível, inovador e planejado para você. Depois de um verdadeiro sucesso de vendas dos primeiros condomínios, vem aí uma nova etapa que vai revitalizar e transformar a cidade. Ampliando os horizontes e criando uma atmosfera no centro, como você nunca viu antes. Onde sua vida vai ficar mais colorida, com conforto e praticidade na porta de casa. Venha morar em um complexo cheio de áreas ao ar livre e cercado por uma praça maior que um campo de futebol, para descobrir novas formas de se divertir. Junto de um centro comercial com mais de 15 lojas, integrado ao seu condomínio, para experimentar novas formas de fazer as suas compras, com muitas opções de mobilidade. Ao lado de 10 linhas de ônibus, 3 estações e fácil acesso a 3 grandes avenidas, para descobrir novas formas de se locomover e aproveitar o tempo. Vem aí o nosso novo lançamento. Condomínio Matiz SP. Agora com apartamentos ainda maiores e áreas comuns preparadas para um novo tempo. São apartamentos de dois dormitórios, com suíte, terraço e lazer completo. Venha conhecer os preços e condições de pagamento especiais que preparamos para essa nova etapa do Pátio Central. Nosso atendimento está disponível 24 horas, 100% online, para você comprar seu apartamento quando quiser e onde estiver. Visite os decorados virtual e físico. Venha conhecer o Pátio Central, o seu novo bairro do coração. Sensacional! Vocês puderam ver toda a área de lazer, lazer completinho, com direito a tudo. Sua família com certeza vai adorar cada espaço desse condomínio do Matiz SP. E a planta também, um espetáculo, plantas excelentes, aquelas plantas que todo mundo sonha em morar. A gente já começa mostrando a planta de 50 metros quadrados. Olha que maravilha de planta! Dois dormitórios, um segundo dormitório bem espaçoso. Você tem varanda também nesse prédio. Você tem suíte. Um grande desejo de todo mundo, que é esse segundo banheiro. E tem a vaga de garagem. Grande diferencial. Bela planta. Uma ótima opção. Super econômica. Para você morar com a sua família. 50 metros quadrados. E tem mais. A gente encontra ainda uma planta um pouquinho maior. Uma planta de 55 metros quadrados. Repara só, essa é a planta que fica na ponta do prédio. E por isso você vai ter ventilação natural no banheiro. E o restante muito semelhante. Dois dormitórios. Bastante espaço para armários também. Repara. Tem suíte. Tem uma varanda praticamente do mesmo tamanho. Uma opção um pouquinho maior. Uma planta de 55 metros quadrados. Planta ok. Vamos agora ao que interessa. Vamos falar dos valores aqui do Pátio Central. Você vai gostar. O valor está muito bom. Se comparado a outros condomínios. De toda a cidade de São Paulo. Uma das melhores opções. De preço de apartamento com suíte. Com vaga de garagem. Você não vai encontrar nada melhor do que o Pátio Central. Mas antes de eu te falar o valor. Eu peço para você se inscrever. Aqui no APTV. Para dar uma força aqui no canal. Mas também para assistir muito conteúdo do mercado imobiliário. São diversos vídeos. Já mais de 200 vídeos. E eu tenho um portfólio com muitos produtos. Trabalho em toda a cidade de São Paulo. Não só com apartamentos econômicos. Mas de todo o padrão. Tudo o que você precisa. Você encontra aqui no APTV. Ou então no meu WhatsApp. Só entrar em contato comigo. Que eu te passo o produto que você deseja. Mas vamos lá. Chega de suspense. Vou te passar o valor do Pátio Central. Você consegue comprar um apartamento desse porte. Pagando a partir de 325 mil reais. Olha que oportunidade daquelas. Incrível preço excepcional. Para um apartamento desse padrão. Para um verdadeiro condomínio clube. Uma região central da cidade de São Paulo. Você tem fácil acesso a todas as regiões. Você está pertinho das principais avenidas da cidade. De diversas estações de metrô. Realmente uma oportunidade daquelas. Que não dá para deixar passar. É só entrar em contato comigo. Mandar toda a sua documentação. Que eu tenho certeza. Que você consegue garantir uma unidade. Aqui no Pátio Central. Tá certo pessoal? Espero que vocês tenham gostado do Matiz SP. O novo condomínio do Pátio Central. Se gostou já deixa aquele like maroto. Para fortalecer aqui esse canal. O APTV. E hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo.